O ex-ministro Gedel Vieira Lima do MDB fez hoje a primeira aparição pública desde sua prisão há um ano. Gedel está preso em Brasília, você se lembra, desde que a Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais num apartamento dele em Salvador. Gedel Vieira Lima foi escoltado por policiais do presídio da Papuda até o anexo 2 do Supremo Tribunal Federal para acompanhar o depoimento de duas testemunhas de defesa, ambos funcionários do Senado. Vários quilos mais magro e vestindo uniforme de presidiário, o ex-ministro acompanhou a audiência por cerca de meia hora. Os funcionários do Senado declaram que foi completamente normal a tramitação da medida provisória 613. Segundo o delator da Odebrecht, o deputado Lúcio Vieira Lima, que é irmão de Gedel, teria pedido e obtido vantagem financeira para facilitar o andamento da medida provisória, que beneficiaria a Odebrecht. Lúcio Vieira Lima está em campanha para se reeleger deputado federal pelo MDB da Bahia. Os irmãos Lúcio e Gedel, a mãe Marluce e dois outros envolvidos foram denunciados ao Supremo pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa após a apreensão, em setembro de 2017, dos 51 milhões de reais no apartamento emprestado a Gedel, em Salvador. Segundo a denúncia, o dinheiro pode ter origem em propina paga pela Odebrecht, em repasses do doleiro Lúcio Funaro e em transações irregulares de políticos do MDB. A defesa de Gedel, Vieira Lima e da família não se manifestou. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.